Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Barulhos, barulhos pra quem gostou das imbas do Elpi. O Barulhos tá muito parecido. Vamos gritar alto com o pau só. Barulhos, barulhos pra quem gostou das imbas do Menor do Jota. Elpi. Menor do Jota certo. Demorou? Levanta uma mão e segura pra quem gostou das imbas do Menor do Jota aí em Caldeirão. Certo? É isso. Vou poupar, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ryk 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 por que vai? Aí menor do jota, caralho Aí menor do jota, caralho Aí menor do jota, caralho A quebrada, eu quero que se foda ele só que só dá manchada Fez batido com o cabeça, cê é ruim pra caralho Hoje ele não veio e mandou o seu secretário Aí vai se foder, dependo de você Até porque o crime é quente eu só vou empreender Eu faço R.A.P, cê pisou na avenida Aí eu sou comédia, eu vou acabar com a sua vida No independente, agora cê assassino Então vou te mostrar que eu não sou genuíno Cê pode me matar e pagar de assassino Eu não morro, eu não corro, eu sou o rei do cassino Aí é desse jeito que eu perco o fôlego Mas eu não vou perdendo, sempre há de batir com o rei Barulhos, barulhos pra quem gostou da cima Sua é o pi Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou da cima Sua é o rosto, chota Chota, coisa sério Barulhos pra essa batalha aí Flô, flô, flô